Toda a equipe, isso fortalece muito o grupo, fortalece os jogadores e a gente está muito feliz por isso. Eu já falei várias vezes para você, aquele sonho de criança se realiza na humildade de buscar o que o cara quer para a vida. Jogo para meu goleiro, é o jogo dos meus goleiros. Comandar a equipe, de orientar, de salvar a equipe na hora que precisa, mais do que nunca. Vamos mostrar no que a gente é capaz de ver onde essa pessoa não faz parte da empatia.